Salve, salve galera, Rádio Gaminara com mais um vídeo pra vocês Vamos tá trazendo o download dessa granelheira guerra bem top Lembrando aí, mode liberado lá no canal do Fernando Gamer Granelheira aí compatível com o American Truck e ETS2 No ETS2 eu testei aqui em vários mapas, funcionando de boa Tem várias cargas pra ela aí Eu tô aqui no mapa RC, já achei essa carga de madeira Que alta, amigão, com 88 toneladas Aí é top, hein? Lembrando aí o Volvo aí que a gente tá usando no vídeo É o Volvo que saiu lá no canal do QRA Titão O link também vai tá na descrição do vídeo, beleza? Em se tratando de cargas pra granelheira, mano Tem uma variação bem grande Eu tô aqui no mapa RC Só pra vocês terem uma base aqui Eu achei carga num monte de cidade Mas aqui, ó Tem roupas, tem PS5 Xbox Peças, retorno Matéria-prima Tem muita carga aqui no mapa RC, ó Tem várias cargas aí Em várias cidades aí Pra vocês poderem pegar com essa granelheira Pra galera que tem o mapa RC E também pra quem tem outros mapas aí Que eu testei que tá funcionando de boa Beleza? Em se tratando aí De opcionais da granelheira Você vem aqui personalizar Se for comprar, ela tá em reboque próprio Aí que você tem dois opcionais de chassi Pinturas tão todas funcionando Aqui você vai ter opcionada a caixa ali, né? Caixa de cozinha Aqui você tem os steps Desculpa, a proteção lateral Aqui nesse aqui é o step Aqui você tem os para-lama Tem dois opcionais de para-lama aqui Lameiro Vários opcionais de lameiro É... O para-choque ali tem arqueado E pra chassi normal E o foguinho Fechou? Em questão de... Ah, tem o pack de rodas Que vem nela também Que coloca uma roda personalizada Uma roda cromo E uma roda cromada Com pintura Então no caso aqui, ó Cromada personalizada E cromada pintável Aqui, ó Dependendo da cor que você escolher Você vai colocar aqui a roda aí Fechou? Ah, em se tratando de opcionais Da grandeleira Eu vou vir aqui no... É visualizador de trailers Vamos colocar aqui, ó FG Mode Aqui, ó Reboque do Fernando, né? Então a gente vai trocar aqui, ó E aí, ó Isso tudo aí é a carga Que vai aparecendo no reboque aí, ó Bem da hora A variação bem grande aí De cargas aí pra galera Fechou? Então é isso aí, pessoal Vídeo rapidão mesmo Só pra estar trazendo Download do Mode aí pra vocês Apresentando aí Lembrando, download do reboque Direcionado lá pro canal Do Fernando Game Download do Volvo aí Direcionado lá pro canal Do QRA Titan Lembrando que esse Volvo Também tem opcional De suspensão a A Bem da hora E o mapa aí Vai sendo mapa RC Brasil Pra quem não conhece Mapinha da hora aí Mapa top Bem legal Bem simulado A região norte do país E mapa que em breve Vai estar recebendo Centro-Oeste aí também Aí, né? A galera que tem o mapa aí Já vai receber gratuitamente aí Essa expansão pro Centro-Oeste Do mapa Fechou? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Rise Game, valeu Tamo junto E é nóis Valeu, falou E eu fui Tchau